Pessoal, pede o minutinho dele ali no painel, agora sim. Lima Barreto no início do século passado falava do mistério da nossa permanente miséria dos ricos. Falava que o café da aristocracia tão poderosa vivia pedindo apoio do Estado brasileiro. Pois parece que nessa rolagem permanente de dívidas, esse é o 25º refis desde o ano 2000, as elites, o grande empresariado atual, também parece que vive de rolagem de dívidas. Essa medida provisória é nefasta, há conflitos de interesse que ela beneficia em mais de 3 bilhões de reais vários deputados e senadores empresários, a começar pelo relator. Ela também coloca, inclusive, a possibilidade de quem fraudou entrar no refinanciamento que o texto original não aceitava. O nosso voto é sim pela rede. Miro, rede.